Música Decoração da Vilma 25 de outubro de 2001 Tudo está ocorrendo perfeitamente Tudo como combinado Obrigada Música Esse arranjo da Vilma está show de bola Arranjo de feio Arranjo de convidados Mesa do bolo com quatro arranjos Árvore com arranjo Mesa de impacto Música É esse aí, Rafael? O som do DVD é esse aí, né? É 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 Obrigado.